E aí galera, beleza? Como que cês tão? Cês louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu tenho que agradecer aqui a Deus por mais um dia, agradecer por essa segunda-feira maravilhosa que tá começando, agradecer pelo canal, agradecer pela minha família, agradecer pela namorada incrível que entrou na minha vida, e hoje galera, eu preparei um vídeo pra vocês que eu acredito que esteja muito relacionado a vocês, que é o vídeo do meu pedido de namoro. Esse vídeo é um vídeo assim, mano, que deu muito comentário, deu mais comentário assim do que eu esperava, e os comentários nesse vídeo são diversos, tipo, tem desde um comentário positivo até comentário negativo, até aquele comentário assim que me ofende, que me deixa bravo, sabe? E eu preparei esse vídeo aqui pra reagir a esses comentários junto com vocês, afinal, muitos de vocês que comentaram no vídeo, então, acredito que eu vou estar lendo até o comentário de você aí, que tá assistindo esse vídeo aqui agora, e eu vou expressar aqui também a minha opinião sobre tudo isso, né? Afinal, namorar é uma coisa muito nova pra mim, eu já namorei, mas tem bastante tempo, tipo, nos últimos tempos eu não quis namorar, porque, mano, eu criei uma espécie de bloqueio na minha cabeça, tipo, pra mim não se ferrar, né, sabe? Tipo, essas coisinhas assim, né, mano? E, tipo, dessa vez, mano, a parada rolou, tá ligado? Tipo, não teve muito, assim, como eu controlar, não teve muito jeito, assim, de eu ficar fazendo charme, sabe? E, mano, eu tô muito feliz por causa disso, vocês não têm ideia, eu tô muito feliz. Se vocês também estão felizes por mim, já deixa o like nesse vídeo aqui, ó, se inscreve no canal, tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos, já tem um tempo, né, porque eu tava numa preguiça de postar vídeo. Tipo, confesso que eu tô um pouquinho ainda, né, mas se vocês me ajudar aí, as coisas vão acabar voltando ao normal aqui no canal e se não voltar mais pesado do que era antes, não é verdade? Vem aqui comigo, galera, que eu vou mostrar pra vocês esses comentários que eu tô querendo dizer, porque, mano, tem diversos, tem muito comentário, tá ligado? Tem muito comentário mesmo. Então eu tenho certeza que vai ser bem curioso a gente ver isso aí juntos. Vocês estão preparados? Eu não tô muito não, mas bora lá. Galera, eu vou colocar a parte aqui, aonde eu fiz a surpresa pra Andressa e fiz o pedido pra vocês aí que chegou agora e tal, entender como que foi, né, mano? Mas essa música que vocês vão ouvir, eu me juntei com o meu amigo Cássio por uns 3, 4 dias. Foi umas 3, 4 noites assim que eu tomei uma cajibrina, tá ligado? Pra me soltar mais e fui fazendo a letra, mano, e o Cássio só aqui, tá ligado? Só anotando as minhas ideias. Então é uma música, mano, que foi feita com muito carinho, foi feita do fundo do coração e vocês vão ouvir ela e deixa a opinião de vocês também a respeito dessa música. Quem sabe a gente não grava uma versão num estúdio ou faz até um clipezinho dessa música pra postar aqui no canal, né? Se vocês achar que a gente deve fazer, comenta aqui embaixo, beleza? Ó, vamos ver? Gente, acabei de chegar aqui em casa, tô junto com a Andressa. Oi, Andressa. Olá. Vem aqui. Como que você tá? Você tá bem? Você, aham. Tô bom também. Cheguei aqui, ó, eu falei pra você que eu preparei uma coisa pra te mostrar, né? E tipo assim, eu preparei, sabe? E eu não sei nem como que eu te mostro, sabe? Isso aí. Cara, na hora, galera, deu um branco. Eu fiquei, mano, em choque, mano, tipo, pra continuar dali pra frente, sabe? Porque eu sabia que era uma coisa muito importante na minha vida que ia acontecer naquele momento, né? Por mais que tenha comentários aí, gente, falando que o namoro é falso, que a gente tá combinando pra fazer vídeo, não é, tá ligado? Não é. Jamais eu ia fazer um negócio desse, jamais eu ia brincar com o meu próprio sentimento, tá ligado? Ia criar uma namorada aqui no canal que não existe pra vocês terem que perguntar dela e eu menti pra vocês. Jamais eu ia fazer uma parada dessa. Então, mano, eu fiquei muito nervoso na hora. Vamos ver aqui? Sabe como que eu falo, assim, sabe? Mas vem aqui. É que assim, eu escrevi algumas palavras pensando em você. Pensando em você. Que vergonha de falar isso. Vocês não têm no som. Nossa, eu tô tremendo, não sei por quê. Você tremei? Minha boca se ficou? Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Essas palavras que você vai ouvir aqui agora, eu escrevi pra você e foi do fundo do meu coração. Eu quero que você escuta. Tá, vamos lá. É sério. Ô, Cátia. Galera, ela é muito tímida, tá ligado? A Andressa, ela é muito tímida. Tipo, ela não é só tímida gravando, não, tá? Quando a gente sai, a gente vai em algum lugar, ela é tímida. Quando ela conhece pessoas, assim, que ela não conhecia antes, ela fica tímida. E, mano, nessa situação, eu acho que, tipo assim, eu apavorei a mente dela na vergonha. Eu ia fazer pior, mano. A gente, tipo, foi numa gravação de um clipe, num final de semana antes. E eu pensei em fazer no palco da gravação do clipe. Só que eu fiquei meio assim, porque eu sei como ela é tímida, mano. E ia dar muita vergonha nela. Então, por isso eu preparei esse momentinho, assim, em casa pra isso. Vamos ver agora a música? E logo eu, que nem acreditava no amor, encontrei a morena que mudou, mudou a minha forma de pensar. Ô, pessoal, não, confesso, não sou fã de academia, prefiro a gente no rodízio todo dia. Mas não é disso que eu vim falar, agradeço a Deus por ter te conhecido. Só de estar aqui ao seu lado já me abre um sorriso. Pelo jeito rir que não vai ter saída. Foi o seu jeito, sei lá, foi o seu beijo, sei lá. Ou foi a forma simples de um sorriso que fez o meu coração viajar. E me perdi no brilho desse olhar. Eu quero fazer planos com você, tô nem aí pro que os outros vão dizer. Quero ser bem mais que seu amigo, então aceita namorar comigo. E o Adulso do YouTube apareceu bem na hora, galera. Mano, que música maravilhosa, sério, que música maravilhosa. Eu fiquei muito feliz, mano, com isso. Ela falou pra mim que gostou bastante. Isso é o que importa pra gente, né? Tem alguns comentários aí que agora a gente vai ler aqui. E vamos ver os comentários da galera aqui, ó. O comentário aqui, ó, do Edu Marques. Salve, Edu Marques. Saudades de você, lindo. Olha lá, felicidades, meu mano. Tamo junto, viu, Duarnão? É nóis, mano. Ó, E.D. Ilson. Caracas, mano, a música ficou top. É sucesso igual o seu namoro. Torço por vocês. Obrigado, mano. Obrigado mesmo, de coração, mano. Tamo junto, viu? Nascimento. Isso aqui é um escrito raiz. Mike, a sua felicidade era nossa também. Mas a minha namorada, não. A sua também não. Tô brincando, tô brincando, né? Mas, mano, o Fugito é uma verdade, né? Isso porque você é humilde, Mike. Parabéns, irmão. Que essa sua nova fase ao lado dela seja repleta de vitórias. Torço muito pra isso. Torço tanto pra minhas vitórias quanto pra ela, galera. Torço, tipo, mais pra ela até do que pra mim, tá ligado? Ó, até que, enfim, é errado encontrar uma mulher assim, humilde e simples. Que Deus abençoe muito vocês. Eu falo, realmente, é muito difícil encontrar uma mulher assim que é humilde e simples, né? E que combine com a gente o nosso jeito, o jeito de conversar, os assuntos. É bem difícil, viu? É bem difícil mesmo. Comentário aqui, ó. Da Karen Marandola. Rá, felicidades. Brota, Karen. Brota. Traz o bruxão aqui em casa. Vamos ver, vamos ver. Douglas Santos. Mano, não tô acreditando ainda que ela conquistou o coração do Mike. Zero, 21. Parabéns. É, conquistou, mano. Obrigado, Douglas. Tamo junto. Deixa eu procurar aqui, ó. Um comentário negativo. Tá ligado? Vocês veem que as pessoas negativas, elas são uma fatia muito pequena, né? Do geral. Por isso que eu nunca fui muito esquentado com comentário negativo. Eu achei que na hora que eu abrisse esse vídeo pra fazer ele, eu já ia encontrar um comentário negativo aqui logo de cara. Mas eu não tô achando tão fácil não, viu? Então, você vê que é um incêndio ali que tem um recalpezinho, que tem um negócio ali pra falar, né? Pra querer, né? Pra querer cutucar, pra querer jogar aquela mandinga em cima assim. É um incêndio, mano. Gordo é foda. Gabriel Moreira. Fitness é foda. Me orgulho desse menino. Tamo junto, Gabriel. John Kennedy. Caraca, mano. Meus parabéns. Tu é foda. Que Deus abençoe vocês dois. Você merece. Obrigado, John. Ó. Paulinha Campos. Esperei muito por esse dia. Eu imagino. Porque, mano, a vida inteira eu acho que vocês queriam ver eu namorando. Só que, galera, não ia namorar qualquer pessoa, não. Tipo, eu sou enjoado. Eu confesso. Eu posso não ser bonito, né? Posso não ser o cara fortão, boa pinta. Mas eu sou enjoado, moleque. E eu vou te falar. Tem que ser enjoado mesmo, tá ligado? Tem que ser enjoado mesmo. Olha lá. Elton Oliveira. Parabéns, Mike. Você merece. Obrigado, Elton. Tenha dos negócios. Fala, Mike. Feliz por você. Mano, eu fico muito feliz assim. Em saber que vocês gostaram. Que vocês estão torcendo por mim, assim. Por mais que a história aqui no canal tenha se construído muito em cima de vídeo testando interesseira. A gente já fez vídeo na porta do motel com mulher. Já beijou a mulher aqui em vídeo. Eu fico muito feliz que vocês me apoiam nessa etapa. Sem, tipo, sem se prender tanto ao passado. Porque esses vídeos, assim, são uma coisa meio que já tá ficando no passado. Se você perceber bem, olhar bem o canal. Saber que quando eu faço alguns vídeos, assim, de interesseira, coisa e tal. Talvez eu já não tô mais tão à vontade igual eu tava antes. Não que eu vou parar de fazer esse tipo de vídeo. Eu não vou parar. Eu acho que a Andressa pode até me ajudar a fazer e ficar mais caprichadinho, sabe? Então, a ideia não é essa. Não é isso que eu tô querendo passar pra vocês, sabe? Mas eu fico muito feliz que vocês estão torcendo aí. Tem uma galera torcendo por essa nova etapa aí na minha vida, né, mano? Vocês acompanham a minha vida já tem anos, né? E é muito bacana saber que vocês ainda estão aqui. Mesmo eu tendo falhado tanto aqui no canal nos últimos tempos, né? Eu fico muito feliz com isso. Vocês não têm noção. Eu acredito que, assim, ninguém é de ferro, né, rapaziada? Eu posto dois vídeos por dia. Tem tempo, mano? E isso, mano, é uma parada, assim, que mexe com o psicológico, né? Não é à toa que eu sou louco da cabeça, não, rapaziada. Não é à toa, não. Saulo Corte. Até que fim. Não, até que enfim. É o Brasil todo torcendo por esse amor. Acontece. Ufa! Vamos pra segunda etapa. Um ano de namoro e já está de bom tamanho. Aí vai chegar o grande dia aí que todos esperamos. O casamento. Queremos curtir essa felicidade também. Se um dia eu casar, eu vou chamar tudo você. Vai ter 13 milhão de pessoas no casamento. Já pensou que loucura, mano? Caraca, mano. Tem muito comentário bom aqui, tá ligado? Eu não estou conseguindo nem achar os comentários ruins. Então eu vou ignorar eles, já que vocês, de bem, dominaram essa parada aqui, tá ligado? Os bicos que lutem, os bicos que chorem, né? Quem não gostou, não gostou. Quem gostou, está comigo. Estou com vocês também. Bom, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Comenta aí o que vocês acharam de tudo isso. Eu vou estar de olho no comentário de vocês, beleza? Se inscreve aqui no canal para não perder nem o vídeo que está saindo. Estou me esforçando para voltar a sair dois vídeos por dia aqui. Já tem uns três, quatro dias que eu estou conseguindo. Então se inscreve, deixa o sininho ativado. Me dá essa força aí, beleza? E bom, vou indo nessa. Mas logo, logo eu estou de volta. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu e fui!